Isso é que é verdade, né, Ladir? E os improvisos que aconteceram aí, aquela queda de luz. Queimam o aparelho, aí tem que trocar, improvisar, mas enfim. E mesmo assim, ó, continua o jogo. Continua a transmissão e os comentários. E infelizmente a gente tá sem o WhatsApp aqui, mas nas etapas que nós tínhamos o WhatsApp, a gente sente ali, né, a vibração das pessoas que estão assistindo, de pais, de namorados, de vizinhos, tios, todo mundo. Então, puxa, eles agradecem de coração pelo fato de poderem estar lá do outro lado do país, vendo, né, na telinha, com qualidade, sua filha, seu filho jogando, o namorado, enfim, o parente que tá aí em quadro, o amigo. E todo mundo fica muito satisfeito e a gente também fica mais ainda. É uma oportunidade ímpar que a CBV TV está dando aos que você falou, aos parentes, namorados, primos, tios, vô e vó, que vibram mais ainda, lá tão distante, vendo ao vivo pela TV, pela internet, as atletas participando desse campeonato de extrema importância para a evolução do vôleibol para a CBN. Nós estamos cansados, mas muito felizes, viu, Jandrei? Pode ter certeza. Tá certo. Parabéns, Cláudio. Parabéns, o Ladiro. Trabalho excelente que vocês fizeram nesse primeiro dia. Com certeza nós temos aí mais cinco dias de competição e poupem as gargantas. Agora, o descanso, a janta, repouso, que amanhã nós temos mais compromisso. E eu vou abrindo o programa aqui. Aquela aguinha escocesa, né? É verdade, estamos esperando aí. Vamos ver, vamos ver se nós conseguimos até lá. Toca o baco aí, Jandrei. Tá bom. Valeu, um abraço para todo mundo. Obrigado, parabéns. Tchau, tchau. Bem, nós vamos começando o nosso programa aqui no auditório do Centro de Desenvolvimento do Vôleibol em Saquarema. Os nossos convidados já estão aqui. A gente vai fazer aquele bate-papo, aquela análise da rodada, trazer os personagens que fazem esse Campeonato Brasileiro de Seleções da 2ª Divisão Juvenil Feminino Sub-19. E estão aqui conosco as delegações de Mato Grosso. Tá aqui o Márcio, a Rayane e a Alessandra. E do meu lado direito, a apresentação aqui das meninas do Sergipe, a Vivian, a Aninha e o técnico Rômulo. Vou passar aqui primeiro com o Márcio. Márcio, sua saudação. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa aí. É, boa noite a todos que estão nos assistindo. A SBTV é muito importante para o vôleibol do Brasil, porque não todo mundo consegue estar aqui em Saquarema para acompanhar essa competição. E com esse trabalho nós temos o Brasil inteiro e o mundo inteiro podendo acompanhar, não só os familiares, mas todo mundo acompanhar o melhor que tem no vôleibol. Márcio, esse primeiro dia a estreia da equipe com vitória, como é que foi esse grupo, como é que está o teu grupo, como é que está essa competição? Você que analisou, esteve aqui a maior parte do tempo, nível técnico da competição. É, o nível está muito bom, falando principalmente da minha equipe, nós não começamos bem o primeiro set, erramos muito, mesmo ganhando o primeiro set, erramos bastante. Fomos melhorando no segundo set e o terceiro time entrou de volta no jogo, que é o padrão de jogo delas mesmas. Eu acho, eu espero que elas consigam começar o jogo de amanhã, já no terceiro set de hoje, né? Já começar naquele mesmo ritmo. E é normal no primeiro dia de jogo, todas as equipes estão um pouco nervosas. Primeiro que não viram as outras jogarem e o primeiro dia de competição realmente dá um friozinho na barriga. Tá certo. Só lembrando o resultado de Mato Grosso, hoje o jogo foi contra a Roraima, foi 3x7x0, 26x24, 25x16 e 25x9. Primeiro set ali um pouquinho mais de equilíbrio, Roraima sempre à frente do placar, quase até o final do set e aí depois os dois sets um pouco mais tranquilos. Vamos falar um pouco com a Rayane. Rayane, Rayane que nós conhecemos, nós fazemos as transmissões lá no Paraná. No Paraná os campeonatos lá tem transmissão, nós trabalhamos lá e a Rayane já tem essa experiência dos jogos transmitidos, né Rayane? Sim, sim. Como é que está aqui representando o estado? Como é que é essa sensação de representar o melhor do vôleibol que tem em Mato Grosso? É, então, a gente fica muito feliz de fazer parte, mesmo estando em outro estado, ser convocada para estar ajudando e estamos aí. E como é que foi o jogo hoje? Por que vocês demoraram a engrenar o jogo? É, então, a gente começou meio nervoso, meio não, muito nervoso. Aí depois a gente foi encaixando, uma ajudando a outra, aí foi melhorando, o segundo deu uma e o terceiro foi bem melhor que o primeiro. Tá certo. E amanhã? Sábado com o confronto, já analisaram o adversário? Mas sim, contra Amazonas, né? Amazonas. É, então, amanhã a gente tem que entrar... Não, Piauí. Amanhã é Piauí. Amanhã a gente tem que entrar, que nem o professor Márcio falou, no ritmo do terceiro set, né? Para não deixar cair, porque senão elas vêm para cima da gente e a gente acaba dando deslice, que nem hoje no primeiro set. Tá certo. Ó, chegou aí o Ladir, ó, teu técnico lá em Cascavel. Oi, Ladir. Está sendo o nosso convidado aqui para comentar os jogos. E tinha horas que você errava a bola, ele falou assim, eu vou dar um esporro na Rayane. Eu falei, Ladir, aqui você não é o técnico, só o comentarista. Tá certo. Vamos falar com a Alessandra agora. Alessandra. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Vamos se familiarizar com o microfone, sem medo, não tem problema nenhum. Como é que foi os treinamentos de vocês lá? Quanto tempo vocês se reuniram para vir para cá antes? Bom, apesar dos técnicos terem a vontade, né, de reunir mais, né, a gente treinou muito pouco. Apesar da maioria do time já jogar juntas, né, as outras meninas que foram chamadas foi muito pouco tempo juntas, né, foram só dois dias, três dias. Né, então a gente vai se adaptando aos poucos. E você joga aonde? Qual que é a tua cidade, teu clube? Bom, eu jogo em Cuiabá, Mato Grosso, no colégio Isaac Newton com o professor Marcio. Você treina com o Marcio, todo dia? Todo dia. E aí na seleção foi convocada, posição? Central. Central, tá certo. E como é que foi essa estreia, assim? Dá um gelinho? Foi isso que aconteceu no primeiro set, que o time não estava se encontrando? Ah, com certeza, né, e além desse frio da barriga, a gente fica um pouco, assim, espantada, né, aí falta um pouco de concentração, alguns errinhos bestos, né, mas tá sendo bem legal a experiência. Tá certo. Vamos mudar de lado agora, vamos lá pro lado direito, lá na ponta direita, tá o atacante, o ponta direita, Rômulo. Tudo bem, Rômulo? Tudo bom, boa noite a todos. Agradecer a oportunidade pra nós professores mostrar o nosso trabalho e trazer o nosso trabalho pra todo o Brasil. Tá certo. Rômulo, a estreia da equipe fez o jogo mais equilibrado de hoje, né, foi o 3x7x2 contra a Paraíba. É, venceram o primeiro set por 25x19, aí perderam os dois seguintes, 25x22 e 25x17. Buscaram o quarto set, 25x22, aí o tiebreak 15x12 e aí já faltou maturidade. O que que faltou aí pra esses três pontinhos de diferença aí no quinto set, Rômulo? É, eu acho que faltou um pouco mais de maturidade das meninas na questão de sacar, da pressão dos ovos, da língua, né, então a gente tentou fazer por onde, fazer com que o SAC chegasse lá, mas não tivemos condições de fazer isso. Então faltou um pouco de maturidade da menina pra que esses três pontinhos chegassem a ser nossos. Tá certo. Rômulo, como é que foi os treinamentos, como é que funciona o voleibol no estado do Sergipe? Bem, o estado do Sergipe basicamente são escolas, as meninas treinam em escolas, tá? E nós tentamos reunir, mas pra jogar, certo? Treinamentos foram poucos, treinamos questões de duas semanas nas férias, depois um dia ou outro, um mês antes da competição, nós fizemos um torneio no feriado de 7 de setembro Jogo e viemos pro Brasileiro. Então basicamente eu acho que a maioria das seleções que estão aqui treinam dessa forma, praticamente dessa forma. Tá certo, a gente transmitiu a primeira divisão e a gente sempre perguntava o que que os estados, como é que é o voleibol nos estados, até pra que as pessoas que estão acompanhando, identifique que no Rio Grande do Sul jogam-se 30 partidas no ano, em Sergipe uma atleta com 19 anos joga 6, entendeu? Então é justamente essas perguntas que a gente faz. A Rayane, por exemplo, é uma menina que está jogando num outro estado. Existe alguma atleta do teu plantel que esteja jogando fora de Sergipe ou não? Não, não existe. Ela que é a mais experiente, a Ana, que joga vôlei de praia. Joga muito rodando o circuito de vôlei de praia. Ela é a mais experiente. Então vamos pra lá cá. Aninha, Aninha, você joga vôlei de praia? Não, mas o Sergipe tem uma grande revelação no vôlei de praia também, né? Está ganhando tudo aí, né? É. E como é que foi? Aqui em Saquarema, a primeira vez que você veio ou você já chegou, você já treinou aqui por lá, por lá, por lá? E uma celebração na primeira escolar e dois quadros. Todos aqui já. Então já conhecia Saquarema. Ah, então já estava apresentando o centro aqui, né? E como é que é essa experiência de jogar na quadra e na praia? Chega uma hora assim que você fala assim, pô, cadê a minha parceira que tem seis, na verdade? Acontece isso ou não? Às vezes, às vezes dá uma confusão, porque na praia são duas. E aí a quadra toda é nossa, então eu entro na frente das meninas, vou defender a bola lá do outro lado. E tem uma confusão, mas eu acho que não tem muita diferença, porque eu, na verdade, comecei jogando na quadra. E eu sou mais familiarizada com a quadra, então para mim é mais fácil sair da praia para a quadra. Foi difícil a minha adaptação à praia, mas sair da praia para a quadra é mais fácil. Só essa questão dos problemas públicos, às vezes, pega um pouco. Tá certo. Vamos falar um pouco com a Vivian. Vivian, está mais quente hoje ou está frio ainda? Está frio. Ontem vocês estavam tremendo ali para fazer a gravação, né? Estavam. Até hoje eu coloco tremendo um pouco, mas não me lembro. Tá certo. Como é que é essa estreia, o primeiro jogo, assim? Bom, a gente já sabia que não ia ser um jogo tão fácil, que ia ter algumas complicações, mas nós tentamos fazer o que romulo e o que nós estamos fazendo. Infelizmente, não deu no segundo, no terceiro e no quinto-se-se-se-se, mas nós vamos tentar corrigir os êxitos cometidos nos quinta-se-se-se e nos outros também e levar para o jogo de amanhã, nos quinta-se-se-se-se. Você treina uma, qual o teu clube? Bom, como eu não tenho clube, mas colégio, colégio Arquidiocesano. Metade da equipe quase é do Arquidiocesano, né? Não, só três. Só três? São três, então. Mas todas, a grande maioria é de Aracaju? De Aracaju. Todas? Todas. Tem uma do interior? É do interior. Grande Aracaju, considerada. A grande Aracaju. Tá certo. E lá, o Vôlei de Praia você também joga ou não? Não. Não? Só quadrante? Qual que é a tua função na equipe? Levantadora. Levantadora. Tem a responsabilidade de fazer a equipe jogar, né? Se você não encostar na bola, não tem jogo, né? É. Tá certo. A grande pressão, mas... E é a primeira vez que você vem a Sacuarema ou não? É a primeira vez. Como é que foi conhecer aqui, pisar na onde teus ídolos treinam, vêm aqui, se matam naquela academia, ralam aquela quadra e agora você chega aqui, senta, tô dormindo na mesma cama da Sheila, tô dividindo o quarto aqui com a Jaqueline. Bom, é sempre bom, né, saber onde meus ídolos jogam, treinam, pra ter como inspiração a carreira deles e talvez chegar no momento da casa. Pessoal? Como é que tá a família? O pessoal tá acompanhando as transmissões ou não? Não, porque minha mãe veio pra cá assistir jogos, minha mãe e minha prima e meu pai tá viajando também, mas o resto da família não tem que assistir. A mamãe... Só amigos. A mamãe coruja tá aí? Tá aí. Caramba, então não pode fazer nada de errado aqui em Sacuarema, hein? Tá certo. Vamos falar mais uma vez com o Márcio. Márcio, é claro que a oportunidade de estar aqui em Sacuarema, até pros próprios técnicos também que não conhecem a estrutura, dá pra, agora conhecendo aqui, dá pra mensurar o porquê do sucesso do vôlei brasileiro? É, eu sou um privilegiado, eu acho que eu tô vindo em Sacuarema desde 2010, eu faço parte dos técnicos de referência, então assim, eu tô vindo em Sacuarema todo ano, duas, três, quatro vezes por ano, acompanhando treinamento de seleção brasileira e eu acho que esse trabalho que é feito hoje em abril, sem treinamento, não só pras seleções brasileiras, mas pra todos os técnicos, pra todos os atletas, que todos possam passar por aqui e ter essa experiência com palestras, igual nós vamos ter com o mestre Rizola aí, que vai falar com a galera, vai falar com os técnicos, e essa abertura do sem treinamento é muito importante pro desenvolvimento do vôleibol do Brasil. Tá certo. É, o Brasil não teve bons resultados agora nos mundiais, né, você que faz parte dos técnicos de referência, conhece o vôleibol na base, tem equipe, o que que tá faltando pro Brasil? Ganhava tudo aí há seis, sete anos atrás e agora parece que deu algum problema aí na Infanto, na Juvenil, na Sub-23. A verdade desse problema já tá vindo há uns cinco, seis anos atrás, eu acredito que é na qualidade técnica dos atletas. É, os técnicos não tão muito preocupados com a qualidade técnica. Ah, a menina bate com o braço esticado, deixa ela bater lá, mas ela não faz o movimento. Ah, na categoria de base ela consegue jogar porque ela é grande, só que, se ela não tiver a técnica apurada, ela não vai chegar num adulto. E esse é o maior problema que nós estamos encontrando hoje, é de ter peças de reposição com qualidade técnica. Ele não tá aparecendo mais nenhum jiba da vida aí, que é o que a gente sempre diz, o cara não é tão alto, mas é um fenômeno, né, então assim, tá faltando os atletas a dedicação da parte dos fundamentos. É, o básico do fundamento tá se caindo muito, e o brasileiro ele joga com qualidade. Igual é a qualidade técnica no futebol, o atleta de voleibol brasileiro tinha isso, essa malandragem, de bater pra fora, de ter essa visão de jogo, e nós estamos perdendo isso. Então era a nossa maior qualidade e hoje tá essa queda que nós estamos tendo de reposição até no adulto, que é um problema sério. Então a CBV tá preocupada com isso, os técnicos de referência tão fazendo esse trabalho no interior, tão fazendo os estados deles, pra que a gente possa voltar. E a CBV deu um passo muito à frente agora, e importante, que é esse primeiro campeonato infantil que vai ter agora, no mês que vem. Isso é um ponto fundamental pro voleibol, porque vai começar a trazer crianças muito mais novas pra dentro do centro, pra ser avaliadas mais cedo, e aí poder fazer um trabalho pra que eles possam chegar lá. Então nós estamos falando de um trabalho aí que começa agora, pra atletas chegarem na seleção adulta daqui a sete, oito anos. Tá certo. Rômulo, concorda aí com a... Ah, tem que passar isso aqui? Bom, Rômulo, concorda com as colocações do Márcio? Sim, que eu acho que, basicamente o que ele disse, que eu acho que é a pressa, né, de formar o atleta. Que eu acho que o interior, ou até mesmo o capital, a gente tem essa pressa de formar pra ser campeão logo. Menino de 12, 11 anos tem que ser campeão. E a gente determina aí. Ultrapassando algumas fases dos atletas e infelizmente pode ocorrer isso que a gente tem, a gente não tem essa renovação o tempo todo. Aí um atleta machuca, 14 anos vê menino com ombro machucado, joelho machucado, entendeu? Acho que essa pressa tá um pouquinho aí, então a gente perde na qualidade técnica. Tá certo. Gente, nós temos ainda mais participações aqui. Eu vou abrir a oportunidade aqui pro pessoal do Sergipe. Se despedir, mandar aquele abraço pro pessoal que tá acompanhando, solicitar aquela torcida, aquela fé, oração pra amanhã. Pode ser com o Rômulo lá, depois vem a Aninha e depois a Vívia. E aí nós vamos aqui pro Mato Grosso e vamos trocar com o pessoal do Amapá, que já está aqui e vai participar com a gente. Vai lá, Rômulo. Agradecer a todo o pessoal do Sergipe que tá online aí assistindo a nós, o pessoal lá que trabalha com a gente, o professor Helder, o professor João, o professor Vinícius, o professor Lucas. A gente tá sempre em comissão, sempre discutindo jogos, entendeu? E o pessoal todo do Sergipe, um abraço. Tá certo. Agora a vez da Aninha. Eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo, dando audiência pra que isso apoie, né? Continue sempre transmitindo os jogos, agradecer a torcida de todos, as orações, tudo. E continue assistindo que vão ter grandes jogos por aí. Beijo, mãe. Vai ser candidato desse jeitinho, Aninha. Vamos lá, Vivian. Eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo, a comissão técnica que ficou em Sergipe, que infelizmente não pôde vir, e aos meus amigos por estarem prestigiando. Tá certo. Obrigado, Rômulo, Aninha, Vivian, tá? Agora dá aquela descansada, repousar, que amanhã vocês têm compromisso. Já já a gente vai passar a agenda de jogos e vamos já passar, vou pedir pra passar lá pra Alessandra. Alessandra que ficou, falou um pouco menos, tá canhadinha. É sempre assim? Bem quietinha ou não? Eu sou. Bem quietinha? Sim. E nos treinamentos? Como é que são os treinamentos? Olha, vocês falam do meu jeito? É, é. Ou é só aqui na frente da câmera? Eu sou meio tímida na frente da câmera, mas na hora do treino eu procuro estar mais ligada, né? Porque não dá pra você ficar assim... Você sabe que um dos principais objetivos da CBV TV é justamente esse, pra que uma atleta como você está representando o teu estado, quando você estiver representando a seleção brasileira, chegar até lá, a gente vai torcer pra isso, né? Você já esteja preparado a enfrentar microfones, pressão na mídia, repórter, jornalista. É, com certeza, né? Você acha que essa preparação é importante, que a CBV TV é importante? Essa transmissão dos jogos, o pessoal está acompanhando a transmissão? Com certeza, né? Muda, é uma pressão a mais que você tem de estar sendo transmitido e é muito importante pra você, pegando experiência e tudo mais. Rayane, pega o microfone aí. Sei que tem transmissões no estado onde você joga, né? Esse contato agora, representando o teu estado, a família já criou esse hábito de acompanhar o teu desempenho como atleta ou não? Sim, toda a família acompanha, desde o lado estadual, paranaense lá, e até aqui no Brasileiro eles acompanham sempre, é todo mundo que eles estão assistindo. Todo mundo na torcida? Todo mundo. Acostumaram já também. E onde você está? Você agora está treinando no Paraná, mas a equipe lá, Márcio, mobilizou o WhatsApp? O pessoal está na torcida lá? Na escola, no colégio? É, eu estou colocando nos grupos das equipes que eu tenho lá e também no Facebook, todo dia aí, dizendo a hora que começa o jogo, o pessoal poder acompanhar. Tá certo. Vamos passar aqui agora? Ah, você já quer nos despedir? Então tá bom, vamos lá. Eu queria só agradecer o pessoal que ficou lá, que ajudou muito no treinamento, o professor Giovanni, que ajudou nessa parte do treinamento, o professor Zé Luiz, o professor Abete, que ajudou no transporte lá, porque eu estava em outra competição em Fortaleza. Eu acho que a gente não faz nada sozinho, a gente só consegue fazer as coisas se tiver uma equipe. E a equipe não é só a equipe que joga, é todo mundo que dá esse apoio todo para que a gente possa chegar aqui. Agradecer também a minha esposa e minha filha que estão torcendo lá. Vou ficar quase 15 dias fora de casa em competição, mas isso faz parte do trabalho. E todo mundo do Mato Grosso que está torcendo pela gente. Tá certo, vamos aproveitar então a despedida, passar para a Reane, manda aquele abraço para a família. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e eu queria mandar um beijo para a minha família toda que está assistindo, para a minha mãe, para o meu pai, para a Helena, para o Giovanni e é isso. Pessoal de Cascavel? Para todo mundo que está assistindo lá em Cascavel, eu acho que elas não estão assistindo, mas eu vou mandar um beijo para elas. Tá bom, elas estão acompanhando lá disso. Alessandra, sua vez agora. Sorriso para a câmera, para a câmera. Quero mandar um beijo para a minha mãe, para o meu pai, apesar de eles estarem aqui também assistindo, para as meninas lá de Cuiabá, lá do Sim, para o Giovanni, para a Helena e para as meninas que estão aqui assistindo, Júlia Maia, Joyce, a Gi, a Letícia e a Ellen. E as meninas que estão lá, que não vieram. Tá certo então. Obrigado, Alessandra, a Rayane e ao Márcio. E agora vamos passar aqui para o nosso lado direito, que nós já temos novas convidadas. O Ani, como é que foi, vamos ver aqui. Como é que eu vou pronunciar o correto? O Ani. O Ani? Tudo bem, O Ani? Tudo ótimo. Como é que foi essa estreia, esse primeiro jogo de vocês aí no campeonato? Nossa estreia foi um pouco... não fomos tão felizes quanto a gente queria. A gente estreou com uma derrota, mas se Deus quiser a gente vai conseguir recuperar até o fim da competição. Como é que é o vôleibol de vocês lá? Vocês treinam todas no mesmo colégio, é da mesma equipe? Ou a seleção se reúne aí um pouco antes e vem para as competições? Como é que é a seleção do Amapá? A seleção do Amapá é composta por meninas de, digamos, lugares bem diferentes. Tem meninas do interior, tem meninas que moram bastante longe. A gente tenta se reunir o máximo de vezes possível. Mas nem sempre é possível a gente se reunir e treinar todas juntas para a gente ter um entrosamento maior. Mas a gente faz o possível. Tá certo. E agora vamos ver. Agora eu vou acertar. Jéssica, é isso mesmo? Jéssica, como é que foi a experiência? Você já conhecia essa aquarema aqui? Não, nunca tinha vindo. Nunca tinha vindo para essa aquarema. Como é que foi essa impressão quando você chegou aqui e falou assim, Pô, é aqui que treinam o meu ídolo, é aqui que treinam a melhor seleção de vôleibol do planeta, quem eu vejo assistindo à TV. Como é que foi a hora que você chegou em essa aquarema? Tá certo você chegar de madrugada, né? Mas a hora que acordou hoje e viu tudo isso aqui. É como se fosse um sonho realizado, né? Porque cada um de nós tem o objetivo de concluir alguma coisa, né? Chegar à frente. E estar aqui onde a gente sabe que nossos ídolos sempre estão é fantástico, né? Uma oportunidade que nem todos devem estar tendo. Tenho certeza que muita gente queria estar no nosso lugar aqui, né? Tá certo. E qual a cidade que vocês moram lá? Eu moro em Macapá. Macapá? É. Mas nem todos os times são de Macapá. Tem outras de cidades pertas e interiores. É. E aí vocês reúnem como para esse treinamento? A maioria das vezes cada um treina na sua cidade e às vezes semanas antes ou até meses antes se reúne para tentar o coletivo, né? Tentar reunir as meninas que são meio afastadas, né? Quantos jogos vocês jogam, disputam assim, competição, com árbitro bonitinho lá durante o ano? Cara, é porque tipo assim, especializado para a gente mesmo são poucas. Um mais de dois no ano. Não, não, não para a seleção. No clube, onde você joga? Você treina voleibol em algum lugar. Onde você pratica o vôlei. São feitos mais campeonatos adultos. Aí para mais de quatro, cinco campeonatos é feito durante o semestre. Às vezes até durante o ano são feitos bem mais de cinco. Aí a gente pode participar junto com as adultas para pegar uma experiência. Um pouco mais. E tem outras categorias fora o adulto? Tem também lá ou não? Tem, tem escolinha, né? De começar assim. Mas campeonato mesmo não? Não, é mais difícil. Qual que é o teu sonho de chegar aqui agora nesse campeonato? O que você espera fazer? Tentar dar o máximo de mim, né? Porque a gente treina com pretensão de fazer uma coisa bonita, né? E se você treina para não conseguir chegar àquele objetivo, aí bate uma tristeza, né? Tento fazer o máximo possível, me esforçar bastante para dar o máximo, né? Qual que é a tua posição? Sou levantadora. Levantadora. Quem que você se inspira assim para jogar? Se um dia eu conseguir jogar, eu quero jogar igual? Cara, por um que pareça, a Fabi, que é líbero. Mas eu me foco nela pela garra, determinação dela. Ela sempre foi uma das melhores jogadoras, né? Não tinha bola perdida. Não tinha bola perdida. Com o pé, então, ela jogava quase melhor que a mão. Com o pé, uma maravilha. Wani, e você? Quem que você vai assim fazer? Se eu conseguir chegar num nível, eu quero ser igual a? São tantas opções, mas as que eu olho assim, digo, que eu quero chegar pelo menos um pouquinho perto. É a Fernanda Garay e a Sheila. Sheila. Elas duas. Você joga como o quê? Eu sou central. Central? Isso. Vou trocar o microfone aqui, segura aqui. Vamos passar isso aqui para cá. E vamos já aproveitar que está aqui o Dante. O Dante é o nosso convidado aqui agora. O Dante é o diretor da competição. Está aqui e vai trazer para nós um pouquinho mais daqui, um pouquinho, informações sobre a competição. Que teve alguma alteração na tabela aqui e a gente já vai passar para vocês também a programação. Vamos bater o último papo com as meninas aqui. Meninas, eu até perguntei para a Jéssica, agora acertei, né? Qual que é o sonho dela? O que ela almeja com o vôleibol? O que você espera que o vôleibol ofereça para você? Bom, já está me dando essa grande oportunidade de treinar, de jogar onde meus ídolos treinam. Então, eu espero, assim, chegar bem mais longe ao ponto de conhecer todos, alguns, pelo menos, dos meus ídolos. E também levar títulos para o Estado. Para o teu Estado. Isso. Está certo. Peço o microfone aqui. Vamos lá. Ó, ouça que esse aqui é o cara da competição. Tudo bom, Dante? Não, não. Tudo bom. Boa noite a todos. Dante, esse primeiro dia de competição, alguns confrontos até surpreenderam o Paraíba e Sergipe 3x2. Geralmente, no primeiro dia de competição, são jogos que são os placares um pouco mais elásticos. O que você viu nesse primeiro dia aí? Dá um resumo desse primeiro dia. É, eu queria cumprimentar todos e dizer que no primeiro dia, geralmente, em qualquer programação que se faz, os placares são mais elásticos. Mas eu gostei do que eu vi. Eu acho que tem que melhorar. Sempre, eu sempre digo isso, tanto eu como o vôlei, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Tá certo. E aí, o Dante, como diretor da competição, vendo que são sete jogos por dia na programação original, e o decorrer do jogo de hoje e até experiências passadas, decidiu então abrir aqui a competição, né, Dante? Já que tem mais quadras disponíveis nesse período, diferente de outras competições que não haviam as quatro quadras disponíveis, né? Então, a programação, a partir de amanhã, vai ser aberta para duas quadras? Como é que explica o que aconteceu aí? É, ontem à noite nós tivemos uma reunião aqui com todos os técnicos, e a gente procurou explicar para eles o porquê do que nós estávamos pensando em aplicar. Em primeiro lugar, eu fui atleta, fui técnico, fui treinador, jogar às nove horas da manhã é a pior coisa do mundo. E jogar às onze horas da noite também é terrível. Principalmente o feminino, né? Parece que é provado, a mulher demora um pouco mais a assimilar, a acordar. Então, o feminino começando às nove da manhã, tenha certeza que o jogo não é melhor. Você pode fazer uma entrevista com qualquer atleta, ninguém gosta de jogar às nove horas da manhã, e ninguém gosta de começar um jogo às dez e meia da noite. Então, a gente conversou com eles, hoje você participou da nossa reunião, para não prejudicar até o televisão de todas as equipes, a gente desdobrou, dois jogos numa quadra e cinco na outra. A partir e depois da manhã, nós vamos ter três jogos numa quadra e quatro na outra, sendo assim que amanhã a gente começa às onze e meia. E depois da manhã a gente vai começar a uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Aproveitando então que o Dante está aqui, vamos confirmar os placares de hoje e a programação de amanhã. Hoje, primeiro jogo, Maranhão 3x0 no Acre, o Tocantins venceu o Amapá por 3x7x0. Esse é o grupo D, a primeira colocação está com o Tocantins e em segundo está o Maranhão. Na chave C, primeira colocação para a Bahia. A Bahia venceu 3x0, aplicou 3x0 em Rondônia e tem três pontos. A Paraíba também venceu, mas venceu por 3x7x2 o Sergipe, então somou dois pontos e o Sergipe tem um ponto. Essa é a classificação do grupo C. Grupo B, vitória de 3x7x0 de Mato Grosso sobre Roraima e 3x7x0 do Amazonas sobre o Piauí. Pelo pontos a vereis, a Amazonas está na frente. E no único jogo que teve na chave A, a chave A que tem três equipes participantes apenas, Espírito Santo venceu 3x7x1 o Mato Grosso do Sul. Jogos de amanhã com televisão, com o televisionamento da CBV TV. 11h30, Tocantins e Acre. À 1h da tarde, Maranhão e Amapá. 2h30 da tarde, 14h30, Paraíba e Bahia. Às 16h, 4h da tarde, Rondônia e Sergipe. E encerrando a rodada, 17h30, Pará e Espírito Santo. Esses são os jogos que vão ser transmitidos. Na quadra ao lado, na quadra auxiliar, 2h30 da tarde, Mato Grosso e Piauí. E às 16h, Amazonas e Roraima. É bom informar a todos que mesmo o jogo sendo ao lado, vocês vão manter o público, os ouvintes, o assistente, sempre informado dos resultados da quadra ao lado. Com certeza, já temos uma câmerazinha instalada ali, até imagens a gente vai disponibilizar também. Claro que não com narração, mas está acabando o sete, a gente joga a imagem da quadra auxiliar aqui do lado. Muito obrigado. Vamos ao luto que amanhã começa um pouquinho mais tarde, dá para descansar. E essas meninas poderão descansar, para melhorar o nível técnico. Dante, você sempre vai estar por aqui com a gente, então não vou nem deixar você mandar abraço para o pessoal de Santa Catarina. Vou deixar a oportunidade para as meninas aqui. E então, Wani, Wani, o pessoal que está acompanhando vocês lá, por favor, manda aquele abraço para lá. Vou mandar um abraço para todas as meninas que com certeza devem estar torcendo pela gente lá, assistindo os jogos. Para a família, para os meus professores de educação física do IFAP, porque eles foram que me colocaram nesse caminho do vôlei. E é isso. Beijos para todo mundo lá da nossa cidade. Tá certo. Jéssica, sua hora agora. Quem é que está acompanhando você, ou que vai acompanhar você através do YouTube, que essa nossa entrevista está sendo gravada e vai ser disponibilizada também no YouTube. Mandar um abraço para os meus amigos, que com certeza estão torcendo muito por nós, acompanhando no canal da CBV TV. E mandar um beijo para os meus pais, que me acompanham e me incentivam em toda essa carreira. E o meu professor do NEI, na escola que eu estudo, jogos escolares por lá. Ele que me dá essa assistência para ser o que eu sou. Tá certo. Recado para todo mundo? Tá bom. Então, com a Jéssica e com a Wani, vou acertar. Até sábado eu vou acertar. Com a Jéssica e com a Anne, e com as bolas aqui da nossa competição, o nosso cenário, aqui no auditório, a gente vai se despedindo. Lembrando e mandando um recado, especialmente os pais, né? Na figura dos pais, das duas atletas que estão aqui, é o esporte é vida, né? O esporte é saúde, o esporte é cidadania. Então, incentiva os seus filhos a praticarem esporte. E, claro, que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, o voleibol é o melhor esporte que existe. É respeito, é dedicação, é trabalho, é disciplina. E a gente vai, aqui, através da CBV TV, mostrar todas as facetas do voleibol brasileiro, através do nosso bate-papo durante toda essa semana. Para você que acompanha o nosso programa, obrigado. O convite é para amanhã, depois do último jogo da rodada. Nós temos aqui esse nosso bate-papo através da CBV TV, o canal do vôlei brasileiro. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.